DJ, 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 DJ proibido, DJ proibido Mas que é o talibã, o moleque é rabo Mas que é o talibã A faga fale, eu olhei nos olhos, eu parei e não tem mal Só um básico pra elas, só é sensei Perú roçando na buceta, buceta roçando no pau Perú roçando na buceta, só é sensei Perú roçando na buceta, você tá roçando no pau Perú roçando na buceta, você tá roçando no pau A faga fale, eu olhei nos olhos, eu parei e não tem mal Só o basito pra ela, só esse en siglo Piru roçando na buceta, buceta roçando no musical Piru roçando na buceta, só esse encolo DJ, DJ, DJ proibido Paz que é um talibá O moleque é nabo Faz que é um talibá A falha a falha eulei nos olhos Eu parei um animal Só o básico pra ela Só o sol é sensível Piro roçando na buceta Piro roçando na buceta, só esse ensino Já falei, olhei nos olhos, eu parei, não tem mal Só o básico pra ela, só esse ensino Piro roçando na buceta, só esse ensino Piro roçando na buceta, só esse ensino